E uma notícia maravilhosa para você sobre o 14º salário do INSS. Eu já estou aqui em Brasília, quero contar para você em poucos minutos a verdade sobre o pagamento do 14º salário, o pagamento rápido do 14º salário. Com certeza você que está aí do outro lado deve estar com pressa, quer receber esse dinheiro, só que tem muita coisa acontecendo. Você deve estar acompanhando milhares de canais, é notícia para cá, 14º para lá, e eu quero trazer para você a verdade em poucos minutos, tudo sobre o 14º salário. Na verdade, eu vejo aqui muitas pessoas falando sobre o pagamento do 14º salário INSS 2022 de forma inconstitucional, que isso não pode acontecer. É por isso que eu viajei o Brasil inteiro, atravessei o país, para chegar aqui em Brasília, para trazer as novidades diretas e concretas, para você quer saber, ou o 14º salário é constitucional ou não é, sobre esse pagamento. Então acompanhe esse vídeo até o final, você vai ver aqui nas palavras do deputado também, essa verdade que você tanto quer saber. Você deve estar acompanhando aí sobre a aprovação do 14º salário. Eu vou resumir para você de forma bem breve, rápida, direta e objetiva sobre o 14º salário. Eu vou explicar quem tem direito, eu vou falar sobre valores, e no final aqui, para quem acompanhar esse vídeo, vai saber a verdadeira verdade sobre o 14º salário, que é sobre esse pagamento constitucional ou não, e pagamento rápido. Então acompanhe esse vídeo. E claro, eu queria fazer esse convite especial para você que está acompanhando esse vídeo, você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV, e se você gosta de receber essas informações que vêm diretas de Brasília, que sai detrás daquela cadeirinha que fica parada só no canal do YouTube e vai fazer acontecer as coisas. Então se é isso que você quer para você, para a sua família, na sua vida, alguém que ajude você nesse tipo de problema a realizar aí os benefícios que você precisa e as informações corretas sobre os assuntos, se inscreve nesse canal, afinal está todo mundo se inscrevendo aqui. Aperta o botão do inscrever-se, ative o sino de notificações, e assim você não perde nada do nosso conteúdo. O meu nome, para quem não me conhece ainda, é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, formado em administração de empresas, e é por isso que eu estou aqui, para lutar por você. Vamos lá. O 14º salário, para quem não sabe, ele foi aprovado já em duas comissões, na Comissão de Seguridade Social e Família, ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, na CFT, depois de muita luta, depois de várias vindas minhas e dos meus colegas aqui lutando por esse benefício. E agora, quem tem direito dentro desse projeto do 14º salário? É o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Portanto, são cinco grupos que têm esse direito do 14º salário. E o que é, afinal, esse 14º salário? É um abono extra, que é para ser pago a esses grupos que eu acabei de falar, além do 13º salário que já foi adiantado. Então, esse é o sintoma, ou seja, essa é a estatística do 14º salário. Mas, afinal, quais são os valores? Como é que vai ficar? Vai ter alteração de valores? Que novidade é essa que você está trazendo agora sobre o pagamento rápido, que vai aparecer já no canal aqui, essa verdade em poucos minutos? O deputado vai aparecer aqui já nesse vídeo, na sequência. Então, acompanhe. Sobre valores, como está agora o projeto 14º salário aqui em Brasília? O 14º salário está limitado até dois salários mínimos. Ou seja, quem recebe um salário mínimo, receberá um salário mínimo. Quem recebe um salário mínimo e meio, ou seja, particionado o salário, vai receber um salário mínimo e meio. E a pergunta que eu recebo aqui frequenta, João, se eu recebo mais do que dois salários, ou se eu tenho um empréstimo consignado e eu não vou receber o 14º salário, quem é que vai ficar de fora disso? Tem pessoas que vão ficar de fora, eu já vou explicar também. Até dois salários mínimos é o limite para pagamento do 14º salário. Quem recebe acima disso vai ser limitado até dois salários mínimos. Quem já fica de fora do 14º salário no pagamento do INSS? Infelizmente, os beneficiários do BPC Luas não vão ter direito ao pagamento do 14º salário. Os outros grupos que eu falei ali estão garantindo esse direito. E agora eu quero trazer essa verdade concreta do deputado falando. E claro, para quem tem empréstimo consignado, já está pagando empréstimo, não vem descontado do 14º salário, assim como o 13º salário não desconta, a não ser aquelas pessoas que fizeram o adiantamento do 13º salário. E para você que quer saber sobre o adiantamento do 14º salário, depois eu vou deixar um link aqui em cima na tela, colocando aqui sobre o vídeo para receber antecipado o 14º salário. Se você tem pressa também e quer saber sobre isso, coloca aqui, clica nesse link, é o pagamento adiantado do 14º salário. E eu vou trazer aqui agora para vocês a notícia, a verdade concreta em poucos minutos sobre aquelas pessoas que falam, é inconstitucional, não dá para pagar o 14º salário, mas coloca aqui então a sua opinião, bota no comentário. É constitucional, na sua opinião, pode pagar o 14º salário, o Brasil tem dinheiro para pagar? Eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui. Você acredita ou você acha que dá para pagar e o Brasil tem dinheiro? Bota o comentário e acompanha aqui a verdade sobre o 14º salário dos aposentados nesse vídeo. Chegando com informações diretas de Brasília, estou aqui com o deputado federal Zé Silva, muito feliz e prazer em revê-lo aqui, para você mandar um recado importante. Nós estamos próximos aí da audiência pública do 14º salário. Uma pauta muito importante na qual eu sei que você defende, e eu sei que você tem novidade para falar para os aposentados sobre esse assunto também. Bom, um abraço falar com você, João, a todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Temos uma audiência pública muito importante. Vocês sabem da nossa luta, junto com o doutor Sandro, com o Felipe, com o João, esse apoio é fundamental, viu, João, desse nosso trabalho. Na audiência pública, nós queremos tirar o compromisso de aprovarmos e rapidamente pagar o 14º salário merecidamente aos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. É muito bom poder contar com vocês, Zé Silva, a gente sabe do seu trabalho aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional em favor dos aposentados. Dá para criar esperança, dá para ter expectativa. Tem muitas pessoas falando que o 14º salário é uma questão inconstitucional. O que você fala sobre isso? Não, não é nenhum momento inconstitucional. Eu tenho muita convicção de conseguirmos essa grande conquista, que não é nossa, mas é de todo o Brasil, especialmente os aposentados e pensionistas, já que o orçamento, ele é factível, é viável. Eu tenho certeza, colocando para votação, nenhum parlamentar terá coragem de votar contra vocês. Você ouviu muito bem. Deixa aí o seu comentário, o seu recado para o deputado Zé Silva no que nós acabamos de falar sobre o 14º salário. E agora eu quero chamar a sua atenção, presta muita atenção nesse vídeo agora. Você viu que tem muita gente que fala contra, fala que não é possível, você acabou de ouvir o deputado aí, e é muito importante o seu papel nesse vídeo agora, você que está assistindo aí. Coloca a sua cidade, a sua região de onde você está assistindo, e gente, como vai ser importante o seu papel? Eu estou fazendo a minha parte. Eu deixei a minha família em casa, as pessoas que eu mais amo para lutar por você. Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo o máximo que você puder. No seu Facebook, no seu WhatsApp, em todas as suas redes sociais, para as pessoas acreditarem, é possível, gente. Eu não estaria aqui à toa, não estaria viajado o Brasil inteiro por você, se isso não fosse possível. Só que eu preciso que você faça isso repercutir no Brasil. Que as pessoas falem no 14º salário, que isso torne, sim, possível, se você me ajudar. Você vai compartilhar, escreve aqui no comentário, se você vai compartilhar, porque eu quero muito contar com essa sua ajuda. A minha parte eu estou fazendo de coração. Eu quero saber se você vai fazer a sua parte aqui nessa luta do 14º salário.